Estamos no município de Fernando Pedrosa, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, aqui ao nosso lado, está o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Francimário Araújo. Francimário, vamos conversar um pouco, saber, iniciando o relacionamento entre os poderes. Prefeitura e Câmara aqui e Fernando Pedrosa estão trabalhando juntos em harmonia, presidente? Corrêa, Valberto. É, Valberto, graças a Deus, a Prefeitura e Câmara estão trabalhando unido, em prol do nosso município. E o que nós queremos é isso, poder legislativo e executivo, trabalhar unido para que o município que saia ganhando, o povo que ganha, não só apenas a Prefeitura, como os vereadores. Muito bem. E a população, né, Francimário? Você tese de forma autônoma e harmônica. Você que conhece bem, acompanha de perto a evolução do município, sobre todos os aspectos, né, sobre um aspecto social, econômico, enfim, cultural, com base nessa sua trajetória, nessa sua experiência, que pedido você faria agora, aqui através do portal imprensa, ao governador Robson Faria, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para o Fernando Pedrosa? É, imediatamente a gente precisa muito, é, a saúde, precisamos muito de segurança, né, que é muito importante, nosso município, não só no nosso município, nós estamos vendo aí no Rio Grande do Norte, tudo está acontecendo, mas eu estou falando da minha cidade hoje, que se encontra apenas um policial, né, para 3.170 habitantes, então a gente quer que o nosso governador, onde eu o apoiei, certo, apoiei o nosso governador Robson Faria, teve uma votação muito esplendosa aqui na cidade de Fernando Pedrosa, dos dois turnos, foi eleito, e quero que o senhor governador veja com bons olhos a cidade de Fernando Pedrosa, precisamos muito de saúde e segurança no nosso município. Francisco Mário, qual a avaliação que você faz da Prefeita Santa? Claro que estamos apenas no início de gestão, né, apenas oito meses de governo, mas de que forma você comenta as ações administrativas aqui no município? Muito boa, muito boa, não é questão, aliás, até a pessoa, eu não posso até falar muito a respeito, dizer que é muito boa porque o sistema é da base do governo, né? De forma imparcial, né? De forma imparcial, estou dizendo muito boa porque começou agora, como você falou, oito meses, então o que a gente vê, a saúde de Fernando Pedrosa melhorou 90%, 90%, nós temos a educação, e era uma desastrosa a gestão passada, também estamos aí com 90%, 95%, obras, está faltando muitas coisas de etágio, está faltando muita coisa de etágio, mas eu sei a situação que ela pegou o nosso município, certo? Pegou o município, é uma situação caótica, então hoje ela está colocando também devagarzinho, trabalhando, bastando. É organização administrativa na Prefeitura, porque não é fácil do jeito que ela pegou a sua Prefeitura. Francisco Mário, e com relação aqui à casa, ao poder legislativo de um modo geral, nós estamos vendo aqui, verificando, em logo, as boas instalações aqui no prédio, mas sempre tem o desejo de fazer mais. Existe algum pensamento também nesse sentido, na questão de equipamentos, utensílios? É, eu sou brasileiro agora da primeira vez nessa casa, apesar de ter seis mandatos, mas graças a Deus eu esperei o momento certo. Não sou daqueles assim que têm egoísmo, que têm essa ganância com o poder, testar. Eu quero, do jeito que Deus me mandou agora, essa benção de eu ser presidente desta casa, eleito, sem precisar de nenhum problema do cinema, nenhum problema do nosso sistema, né? E veio trabalhando, já fiz dez coisas boas na nossa cama já, dentro de oito meses. Fizemos a mudar a questão da instalação, tivemos de computadores, da mesa de som, formatizou a casa, formatizou a casa, um banheiro, a gente fez um banheiro também, que é preciso, um banheiro já com sensibilidade, né? Que nós não tínhamos, e hoje os promotores estão exigindo muito, né? Das coisas públicas. E veio trabalhando em prova da minha Câmara, crescer mais ela. Porque é que nem eu sempre digo, o bolo não é só para o presidente, o bolo é de todos. O bolo é do povo todo Fernando Pedro Alves. A casa do povo, né? A casa do povo, com certeza. Francisco Mário, sua mensagem para esse povo maravilhoso, seis mandatos, você falou? Seis mandatos, seis mandatos, quer dizer, um reconhecimento já comprovado, né? Da sua atuação parlamentar, sua mensagem, seu nome, em nome dos seus pares, em nome de todos. Para um futuro melhor, um futuro mais promissor, para essa população maravilhosa aqui de Fernando Pedro Alves. Com certeza, o que eu quero desejar a todos, se Deus quiser, que Jesus nos abençoe, que essa crise que está passando em nosso país e nosso Brasil, que venha a melhorar. Porque a situação hoje, realmente, nós sabemos que não é fácil. Mas os nossos pares aqui, todos os vereadores aqui, trabalham em prol do nosso município. E o que eu desejo a todo o meu povo, que se Deus quiser, essa prefeita que está aí, ela vai fazer um bom governo, porque ela tem boa vontade. Mas nós sabemos que a situação, pois se encontra no nosso país, no nosso Brasil, não é fácil. Não é Jesus que abençoe todos os Fernando Pedro Alves.